Mais de 14 mil empresas paranaenses podem ser excluídas do Simples Nacional em 2025 se não regularizarem os impostos que estão com parcelas em aberto. Para entender isso, a gente volta a conversar com a repórter Beatriz Pozobon. Bia, explica para a gente que dívidas são essas? Oi, Giovana. São dívidas, então, em impostos como o IPVA, o ICMS e a dívida ativa. Os contribuintes que têm essas dívidas pendentes, eles precisam regularizar a sua situação se não quiserem ser excluídos do Simples Nacional, que é um regime tributário simplificado. Para evitar que isso aconteça, a Receita Estadual daqui do Paraná emitiu mais de 14 mil termos de exclusão notificando a essas empresas para que elas regularizem a sua situação e que assim continuem usufruindo dos benefícios do Simples Nacional no ano que vem. As empresas notificadas terão 30 dias a partir da ciência do termo para acertar as contas. Caso contrário, elas vão ser excluídas desse regime tributário, portanto, então, do Simples Nacional já a partir de janeiro de 2025. Essa regularização, ela pode ser feita com pagamento integral das dívidas ou também o empresário pode optar pelo parcelamento da sua dívida com a Receita. Agora, caso ele deseje contestar essa exclusão, um pedido de impugnação deve ser feito ali por meio do sistema de protocolo integrado, o e-protocolo, também em até 30 dias a partir da ciência do termo de exclusão. Então, fica aí o nosso recado para esses mais de 14 mil empresários que têm essas dívidas no Simples Nacional para que não percam os benefícios desse regime tributário simplificado no ano que vem. Giovana, eu volto com você. Obrigada, Bia, pelas informações. Então, fica o alerta, gente. Ainda dá tempo de fazer a regularização.